Olá, no ar mais um documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. Hoje vamos continuar com a história da construção de Brasília, contada por 50 mulheres que chegaram no Planalto Central entre 1956 e 1960. São mulheres das mais diferentes profissões e classes sociais que dão depoimentos cheios de emoção. O documentário é uma nova e feminina forma de recuperar a história da mudança da capital para o interior do país. Tempos de poeira e entusiasmo para contribuir com o sonho de Juscelino Kubitschek, Niemeyer e Lúcio Costa. Poeira e Batom no Planalto Central, de Tânia Fontenelle Mourão e Tânia Quaresma. Vamos assistir. Primeiro fui para a escola parque. Lá eu fiquei como professora de teatro. Na escola parque havia muita dificuldade, porque muitas coisas eu tinha que levar de casa para exatamente preparar um ambiente de teatro. Depois eu fui convidada para ser diretora cultural do Elefante Branco. O doutor Sayão mandou fazer com as tábuas que tirou do Palácio da Alvorada o Ginásio Brasília. No núcleo bandeirante eu fui a primeira a ser matriculada no colégio, no ginásio Brasília. Aqui em Brasília os professores nos levavam para o Cerrado e a professora de Biologia mostrava as plantas e dizia O que vocês veem diferente? As plantas do Cerrado são cheias de pelos, as copas das árvores são pequenas, mas as raízes são enormes. Houve um grande concurso no Rio de Janeiro, no Maracanã, onde mais de mil professores fizeram um concurso para vir para Brasília. Então foram escolhidos os melhores professores do Brasil. Então nós tivemos os professores que nos ensinaram a lutar e a entender como é que era uma cidade criada no século XX. O povo trabalhava 24 horas por dia, não tinha hora, ninguém se preocupava em ganhar hora esse, em trabalhar mais, sabe? Queria trabalhar, queria ver a obra. Então a Brasília era 24 horas, né? As mulheres, eu vejo assim, dois grupos bem distintos, tá? Um grupo que veio acompanhando o marido e ficou meio à margem, mas houve outro grupo de mulheres que foram mexer com flores, que foram mexer com cabeleireiro, que foram mexer com agrimensura. Então essas mulheres se engajaram. Elas chegaram trazidas pelos maridos, mas elas não ficaram paradas esperando o marido andar, não. Elas começaram a se mexer. Não vou ficar parada no espaço, não. Vou entrar na luta. E foram para a luta. Quantidade de professoras largaram os maridos e se mandaram para Brasília e ficaram aqui, os maridos foram embora e elas ficaram aqui, permaneceram com os filhos. Muito corajosas. Há um grupo grande de mulheres muito, muito corajosa. Eu trabalhava lavando roupa para os pião, que aqui não tinha emprego. Para quem tinha estudo, vinha de longe. Quem não tinha, ia lavar roupa, ia dar comida para os pião, fazer marmita. Eram os montes. Era todo santo dia. Eu levantava às vezes que falava três horas da manhã. Eu levantava para lavar a roupa, esfregar, fazia um fogo no meio do quintal, botava uma vasilha grande assim para ferver. Porque a roupa só saía, só limpar a fervida, porque era muita poeira, às vezes até de óleo. Trabalho em Brasília desde 17 anos. E Brasília era uma cidade que dava dobradinha para o professor, para o professor se animar e trabalhar melhor. Eu vim conhecer Brasília antes da inauguração. Então eu acho bom falar que os candangos trabalhavam diuturnamente. E quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, assim, seis horas da tarde, cinco e meia, eles estavam todos cantando. Achei lindo aquilo, cantar. E também eu vi que eles ouviam música clássica, músicas fortes. Era o tempo todo um movimento, parecia uma colmeia, uma alegria. A minha mãe começou a costurar e as primeiras freguesas da minha mãe eram as senhoras de funcionários que tinham vindo para Brasília, para a construção. Então eu aprendi a costurar com 11 anos. Eu achava que eu teria que colaborar de alguma forma. Então eu aprendi a fazer o trabalho de mão. A iluminação era com lamparinas. Na Vargem Bonita, eu via, por exemplo, aqueles japoneses, aquelas mulheres, né? Como que aquelas mulheres trabalhavam. Então eu vi a participação delas na construção da capital federal. Eu vejo, assim, e disso uma importância. Porque elas eram companheiras mesmo, ali ao lado dos homens. Nos comércios, por exemplo, sempre tinha uma mulher também, estava ali também. Meu marido arrumou as coisas dele, pegou o jipe e vem para cá. Demorou cinco dias, cinco noites. E me mandou uma foto de um barraco. Aqui nós vamos morar. Eu levei um susto e... Susto primeiro, depois eu fiquei rindo. Eu disse, não, isso é um galinheiro velho, eu não. É impossível pessoas morarem lá. Eu cheguei no Clube Bandeirante e eu vi que essa é a verdade. Nós começamos aí a nossa vida mesmo, nesse barraco. Taguatinga, por exemplo, teve uma coisa muito interessante. Nós estávamos na hora do recreio e uma professora chegou e disse, Nossa, a administração era bem pertinho da escola. Ela disse, o administrador está dando lote aí para todo mundo. Ah, não dê outra. A gente pediu para a diretora e fomos lá e recebemos. Os lotes eram dados assim. Começa que nós chegamos, não tinha ainda apartamento para nós, para os médicos em geral. Já tinha uns instalados lá nesses prédios aí. JK chamavam. Então ficamos num apartamentozinho ali com um quarto e uma salinha. Era de um acampamento de madeira. Bem rústica, né? Sem água, sem encarnamento, sem nada. Vinha encher o tambor de água todo dia, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui morar na cidade livre. Era uma cidade... De pré-fabricada. Era uma cidade que você chegava e olhava assim. Ah, isso aqui está vago. Você assentava ali seu barraco e dali você só saía para uma casa, uma coisa assim. Mas tudo improvisado. Eu era acabada de casar. Então, trazia umas roupas bonitas. Vinha com estola de peles porque os meus presentes não foram panelas nem coisas dessas. Eu ganhava coisas para mim porque eu vinha para o Brasil e eu não vinha com lençolos nem toalhas, né? Isso a gente comprava aqui. O que eu tinha abelho, eu deixei na Espanha. E aí, como que eu ia daquele jeito aqui? Eu ia com as camisas do meu marido. Comprei na segunda calça, uma calça daquele brincoringa, né? Comprei na cidade livre. E comprei uns panos e fiz costurado a mão nas cortinas para aquela casinha minha, né? Ninguém tinha cortina, sou eu. A minha casa era modelo. Quando eu vinha na visita, mostrava. Eu fiquei bastante surpreendida com as nordestinas, por exemplo, ou com as mineiras ou as paulistas que chegavam de calça comprida. Gaúcha não usava calça comprida. E eu aderi a isso. Achei coisa fantástica, maravilhosa. Meu irmão invadiu um apartamento na Asa Norte que o nome era Cofap. Aquela turma não tinha casa. Aí se ajuntou aquela opção de gente da Jebe. E nós fomos lá, botamos lá um bocado de colchão da Jebe e fomos dormir tudo lá dentro. Nós pareciam uns animais aí dormindo nesse alojamento. Houve invasão naquelas casas germinadas da 3. Como a proposta era que quem viesse para Brasília tinha direito à residência pelo governo, muitas vieram e chegaram aqui não foi cumprida totalmente. Cumpriu aquelas que eram amiguinhos dos mandantes, né? Mas, assim, em geral, não foi doada casa para todas as senhoras ou moças que vieram. Mas eu lembro de uma passagem aqui do início nosso, nessa casa pequena ainda, que um dia eu dormi. Quando eu acordei, tinha um almoxerifado enorme na nossa frente, já pronto. E na noite não tinha nada. Então, do dia para a noite se faziam coisas em Brasília. A primeira construção em Alvenaria, em Brasília, foi a Ermida do Mosco, porque antes era tudo de tábua. Veio essa voz dizendo que, entre os paralelos 15 e 20, surgiria essa civilização e correria, então, nesse lugar, o leite e o mel. Quando pequena eu era minha mamãe querida, gostava, em primavera, de me levar a Ermida. E era um maior respeito da paróquia. Nós dormíamos, as mulheres, com a porta aberta do alojamento. Nunca entrou lá um bandido, nunca você ouviu falar em estupro ou qualquer coisa. Era tudo bonitinho. Eu me sentia segura na cidade. Ia para o Minas Brasília, para a piscina. Eu fui a primeira, pode contar? Eu fui a primeira moça em Brasília que usei biquíni. Sentia maravilhosa. Poderosa. Porque nunca ninguém me afetou, nunca ninguém me maltratou, nunca ninguém me abordou. Nunca, nunca, nunca. Quem fala dos candangos, porque ele não conhece os candangos. Eu tinha muito respeito. A gente dizia, aquela, assim, da Avenida Central, que era, antigamente, era Avenida Central, né? Você não ouvia ninguém, soltava piadinha. Nunca ouvi falar em violência sexual, em assédio moral, nada. Nós pegarmos as caronas como se da família dos motoristas nós fôssemos. Ah, justamente o que falavam de Brasília eram as piores coisas. Que os homens vinham para cá e eu não podia trazer a família porque as mulheres tinham que servir a outros homens. coisas, coisas assim, horríveis. Mas, sempre quando saímos juntos com minha irmã e meu cunhado, era sempre com aquela cautela de muito cuidado conosco, para não aproximarmos os homens, que eram homens devoradores. Os homens que existiam, que eram muito devoradores, atrás de mulheres, né? Porque eles vinham sem família. A placa da Mercedes, aonde era, posso falar, a casa das prostitutas. A Avenida Parafuso ali só tinha mesmo o mulherio, né? E todo mundo ia para lá, os homens todos iam para lá. Era, era aquela coisa doida, tudo para lá, né? Mas era dividida, elas eram proibidas de vir para cá para o núcleo bandeirante. Elas só frequentavam a Avenida Parafuso e a placa da Mercedes. Por que a placa da Mercedes? Porque havia uma placa muito grande da Mercedes-Benz. E, quando a gente chegava lá, era assim, era muito feio o que eu via. Porque elas sentavam de qualquer jeito, e já todas já esgotadas da noite, né? As mulheres da casa que eu trabalhava eram mulheres elegantes. Tinha os dias delas vestir longo e outra, não calçava sapato baixo sem meia, só sapato alto com meia. E usava muita saia, muita blusa. Nos dias de longo, eu usava também o longo para fazer parte, né? Que a gerente da casa tinha que andar elegante, né? Tinha mulher estrangeira, tinha mulher de todo lugar do mundo. Os homens eram de fila, minha filha. E muito homem mesmo, né? E a gente ia até o dia amanhecer. Eu era muito elegante, só andava de meia. Até para ir na farmácia, tinha que botar meia, né? Toda arrumadinha. Os engenheiros passavam por mim, um cochechava para o outro, falava assim, olha a granfininha ali, ó. Daqui a uma semana, ela estava andando de chinelo. No sábado, o Vicentinho parava na porta do alojamento. Meninas, vamos dançar, que nós trabalhávamos de sábado a sábado, né? Vicentinho pegava as moças todas, botava dentro do jipe, levava, quando era meia-noite, aí deixava na boate, que era pequenininha. Dizia, olha, meia-noite, todo mundo aqui na porta. Quem não estiver aqui, vai ficar. Porque não tinha ônibus, não tinha nada, né? Então a gente dançava, paquerava, né? Era bom. O cinema era lá no Rio de Janeiro, no Bandeirantes. Tudo de madeira. Vinha dois cinemas. Um era mais assim, poeira, como o povo fala. E o outro era onde a gente ia, que era mais pra lá. A gente não tinha onde passear, então ia passear na Cidade do Livre, era onde tinha restaurantes, boates. Era tão adiantado, pelo menos pra mim, que foi a primeira vez que eu era muito míope. A primeira vez que eu botei uns óculos escuros, de grau. Eu fui lá no Bandeirantes, fiz uns óculos de grau, fez de escuro bacana, que eu me senti faradiba. Porque o nosso divertimento era incomum com os homens, né? Nos sábados ou domingos, os homens faziam pipa, soltavam pipa. A gente juntava coisas, ia no Paranuá, na Cachoeira, tomando banho lá na Cachoeira. Na passagem pra lá, a gente passava no aeroporto, nós tínhamos um amigo, era uma pessoa muito alegre. Ele tinha um violão e cachorro, cantava, dá uma esmola a um pobre cego. Ele não dava nada e cego. Mas de brincadeira, todo mundo sabia, dava uns tostões. No fim, a gente comprava a cachaça e levava pro Paranuá. Quando chegava dia de quarta-feira, tinha baile. Tinha dois clubes. Tinha um dos ricos e outro dos pobres, como você diz, que era dos peão. Mas só que a gente frequentava os dois. As primeiras impressões que eu tive em Brasília foi da união de todos. Porque se você tivesse parada na beirada da calçada, passasse um carro, eles paravam e ofereciam uma carona. O espírito mesmo de pioneiro, de ajudar um ao outro. Eu acho que não tinha egoísmo nem nada disso. No mínimo, eu não sentia nada disso. Um bando de meninos, era uma cidade com muita juventude, porque os que acreditaram em Brasília eram jovens casais que vieram pra cá, pra cidade, como meu pai e minha mãe, com um bando de filhos. Nós íamos fazer compra na Cidade Livre. Nossos filhos ficavam com os operários no Palácio da Alvorada. E eles tomavam conta dos nossos filhos. Então, a união entre homens e mulheres era muito legal, viu? Muito mesmo, de grande respeito. Eu lembro que nós trazíamos empregada de Goiânia pra mamãe. Teve uma que nem dormiu em casa, já arranjou um casamento. Então, toda empregada que vinha, era um, dois dias, saía casada. Eu engravidei. Aí, no mês de ganhar neném, eu tive um prolapso de cordão. E caminhei quase um quilômetro andando pra chegar no IAPI, no hospital do IAPI, que só tinha esse. Não tinha anestesista. O menino tava de barriga. Aí a médica disse, não tem jeito. Aí me botaram na mesa. Me amarraram as pernas. Me amarraram os braços. E meteram o bisturí no seco. Me tiraram esse menino. Eu senti o sangue quente correr na barriga, sabe? Era muita dificuldade, né? A gente tinha que lavar roupa pra poder sustentar o marido. Igual foi o meu caso. Que ele ganhava pouco. Eu doente ainda, eu era muito doente. Mas vim sim. Quando tava construindo o que eles chamam de eixão hoje, a gente tava de plantar. Às vezes ia saindo. Chegava um caminhão cheinho de operário. Com a perna quebrada, cabeça, morto. Todo jeito. Daí tinha que voltar pra ajudar as pessoas. Eu atendia muitos acidentes do nosso acampamento. Era carro que tombava, era máquina que despencava, que às vezes o tratorista se machucava. Então, quando eu podia fazer alguma coisa que eu podia resolver como enfermeira, eu resolvia. Caso contrário, eu ali se levava, sabe pra onde? Lusiânia. Sabe? Pra um hospitalzinho que tinha em Lusiânia. E os, quando faleciam também, trabalhadores, a gente levava pra ser sepultado em Lusiânia. Uma coisa triste que aconteceu naquela época foi uma chacina que houve na Pacheco Fernandes. Houve lá um massacre de operários que estavam no restaurante de lá comendo, que era da consultora Pacheco Fernandes. Existem muitas versões a respeito. A Rabelo, Pacheco, que foi as duas que brigaram. Os pinhão teve morte lá. Minha filha, aquilo ali, deu pano para as manga. Dizem que morreu gente ali que jogaram no lago, que até hoje ninguém sabe. A Jebe fez parte dali porque era a única polícia que tinha. Aí a Jebe foi, teve que comandar lá, né? Porque era ela que comandava Brasília. Quando o Juscelino chamava, ele falava, venha, traga sua tralha e sua família. Então as pessoas vieram pra cá imbuídas de um grande ideal, de fazer uma capital. Eu gosto de ser chamada de candanga. Eu prefiro ser chamada de candanga do que de pioneira. O candango, para muitas pessoas, era um adjetivo depreciativo. Eu não acho que se fosse... Acho que Juscelino era candango, meu marido era candango, eu era candango e eu sou candanga com muito orgulho. Candanga é quem chegou com o espírito. O pioneiro é questão de época e o candango é questão de alma. Brasília foi feita de nordestino, que era porção de pinhão. Do Piauí, do Maranhão, Fortaleza, todo canto. Que ela devia ser o nome aqui, era nordestino, não Brasília. Olha, eu acho que eu nunca mais verei coisa mais linda do que foi a inauguração de Brasília. E parece um sonho. Para a solenidade de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kukchak. O doutor Israel Pinheiro recebe sua excelência no catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às sonoridades da mudança da capital. Então, eu comprei um vestido azul, ele está de branco, e comprei um óculos. E aí teve a festa lá da inauguração, e eu fui. Aí fui em cima do caminhão. Aí, quando eu cheguei lá, eu estava de óculos escuros, toda cheia de bem, sabe? Aí eu fui, aí eu peguei, tirei meus óculos, e todo mundo olhava para mim e ria. Eu falei, o que diabo? O que é isso? Eu olhei, estava tudo certo. Olhei, então, eu olhava, ria, mas ria mesmo na minha cara, sabe? Aí eu peguei, fui lá no banheiro, olhei no espelho, eu estava toda amarela e com óculos aqui branquinhos. À noite, houve um baile. Eu fui com o meu vestido de 15 anos e dancei a noite toda. E era um baile muito lindo, muitas meninas bonitas. Meu primeiro vestido de baile, olha só que glória. Imagina se eu ia esquecer. Um vestido cor de rosa, de renda francesa, linda, maravilhoso. Aí eu botei o vestido, quando eu cheguei, eu fui recebida no Palácio do Planalto, pelo presidente J.K. e Dona Sara. Eu tocava muito a música dele, com o Peixe Vivo. Como pode peixe vivo, viver só fora da bacia? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Eram essas músicas que tocavam para ele, né? Ele era muito popular, era uma pessoa maravilhosa, as crianças eram doidas por ele. Meus parentes vinham para cá, nós entrávamos até lá no Palácio do Governo, do Juscelino, a gente entrava até no quarto dele. Ele permitia que a gente entrasse lá, sabe? O meu pessoal lá de Curitiba ficava encantado, né? Aqueles que construíram Brasília, depois, em um determinado governo de um presidente, que sucedeu a Juscelino, Jânio Quadros, eles foram, voltaram para suas terras em Natal. E ao passar, que eu dirigi, eu tinha carro, ao passar ali pela rodoviária, eu ouvi gritos de pessoas, mulheres chorando, homens tirando chapéu e gritando que não queriam voltar. Eles eram colocados naqueles caminhões, pau de arara, como se chamava antigamente, e voltavam suas terras na Natal, por ordem do governo de Jânio Quadros. Então, eu me revoltei, eu voltei para o carro e escrevi este poema. Eu os vi chegar, carregando o peso da crueldade, arrastados pela força da miséria. Eram homens, mulheres e crianças, com trastes de receios e esperanças. Depois, eu os vi partir. Estavam mais sujos, mais rotos, mais sulcadas as covas dos seus rostos. Nada restava daqueles tênis, nada. Estas, senhores, é a outra face de Brasília, mergulhada na sombra da miséria. Quando você pega o momento da ditadura na cidade, e a cidade se prestou de uma maneira muito forte à ditadura também, você vê um jato de água fria, muita gente vai embora, muita gente é levada ao exílio, muita gente morre. Me lembro, tenho cenas da minha mãe e meu pai escondendo pessoas, queimando livros que tinham que ser queimados, cenas de infância que eram relacionadas ao golpe militar de 64. Fui trabalhar no Palácio Planalto, na Secretaria Particular do Presidente Jango. Trabalhei lá quatro anos, quase. Na Revolução, eu estava lá. Eu me lembro que eu trabalhei o dia inteiro. Fui para casa. Quando chegou isso, pode contar também? Claro. Eu estou em casa de manhã, porque eles atacaram o Palácio à noite, né? Meu chefe liga para mim, doutor Vamba, Zeni não vai ao Palácio hoje, porque os militares se apoderaram, o presidente teve que fugir, os telefones todos cortados, polícia na minha quadra e na esplanada, mas olha uma coisa, os militares tinham jogado tudo pelo chão, estava uma bagunça, minha filha. Eu me lembro que eu fui ao banheiro, quando saí do banheiro, encontrei com duas colegas no corredor, e paramos as três para conversar. Aí passa um militar daquele dois metros de altura, já para dentro! Mais de dois é comício! Foi um período realmente triste, sufocante. Eu vi muitos amigos meus serem torturados, a universidade foi invadida. Entramos na universidade cercada com militares, com metralhadoras. Eu dizia, eu não acredito, não acredito. A ditadura nos impedia de falar. Eu me lembro muito disso de criança, do medo que as pessoas tinham de falar o que elas pensavam. Os espaços eram muito limitados. Mas a geração que foi feita ali, aquela primeira geração que eu digo que não nascida em Brasília, mas criada e formada em Brasília, nós optamos, então, pela tal da liberdade de expressão através do corpo, das drogas, de uma série de coisas que, na época, tinham um sentido revolucionário, tinham um sentido de transgressão e de romper com determinados conservadorismos da sociedade brasileira, na época, em que eu fui muito forte. A gente já ouviu quase 50 mulheres, então, todo dia é uma emoção muito grande. Porque ouvindo as histórias, eu estou ouvindo a minha história. Além de ser um momento histórico e extraordinário, todo mundo é unânime em dizer que, apesar das dificuldades da terra, da lama, dos barraquinhos, mas era um momento de tanta esperança, de tanta alegria, que superavam tudo. Nós temos aqui uma qualidade de vida diferente. E essa abertura, esse verde, esse céu maravilhoso, só tem a oferecer de bom para quem vem, né? Eu acho que a pessoa tem que vir e amar a nossa cidade. Quem conhece a história deve ter Brasília no coração como símbolo do nosso país, que é imenso e que mereceu essa grande capital que não existe num mundo igual, cuja arquitetura de Neymar, um projeto de Lúcio Costa, aqueles primeiros grandes nomes que aqui tiveram, por lemar que todos esses merecem a nossa reverência. Então, eu acho que todo brasileiro deve ter muito amor, mesmo aqueles que não estão morando aqui. Eu creio que deveriam valorizar ao máximo essa construção da capital que saiu perto do mar, que era, né? De Porto do Mar, para vir para o coração do Brasil. Eu que vi Brasília nascer, eu que vi toda a gestação, depois, transformando em mulher, eu vi tudo isso. Valeu a pena. Brasília, para mim, é uma mulher, é uma mulher de 50 anos, é uma mulher emancipada, é uma mulher com muitas contradições, né? Mas é uma mulher que se afirma e que ela influencia, do ponto de vista de comportamento, o Brasil e o mundo hoje. Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou Quando Brasília fez maior a sua glória Com esperança e fé Era o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história Com Brasília no coração Efopéia surgiu do chão O candango sorri feliz Símbolo da força de um país Todo o Brasil vibrou E nova luz brilhou Quando Brasília fez maior a sua glória Com esperança e fé Era o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história Capital de um Brasil laudaz Bom na luta e melhor na paz Salve o povo que assim te quis Símbolo da força de um país Todo o Brasil vibrou E nova luz brilhou Quando Brasília fez maior a sua glória Com esperança e fé Era o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história Com Brasília no coração Para saber mais sobre as políticas do Governo Federal para as Mulheres Acesse o site da Secretaria de Políticas para Mulheres www.spm.gov.br Tchau e até a próxima Acesse o site da Secretaria de Políticas para Mulheres Acesse o site da Secretaria de Políticas para Mulheres